Para e pense, quantos lutadores você conhece que conseguiram encerrar suas carreiras invictos no MMA? Muito poucos, né? E não é à toa. É uma tarefa dificílima você competir nos esportes mais duros do planeta de forma profissional e nunca ter amargado sequer uma derrota. No vídeo de hoje, vamos mostrar a vocês os 10 nomes que encontramos que alcançaram esse feito. Tenha em mente que o MMA é um esporte enorme, então é óbvio que atletas que brilharam em eventos regionais e não se tornaram tão populares podem acabar passando batidos. E é claro também que nem todo cartel é sólido o suficiente para aparecer aqui, mas por hoje esses são os nomes mais expressivos ou conhecidos que conseguimos reunir. O UFC 306 do próximo dia 14 de setembro está chegando e com isso estamos diante dos retornos dos astros Diego Lopes e Sean O'Malley. O brasileiro encara Brian Ortega para avançar rumo ao topo da categoria dos penas e o campeão O'Malley defende o cinturão dos galos contra o desafiante Berabe de Valisville. Você pode fazer agora mesmo sua aposta na stake nessas e outras lutas. Basta usar o QR Code que está na tela, usar o código ENCARADA na hora de fazer o seu cadastro e apostar nos duelos do UFC. Fazendo o seu cadastro na stake com o nosso código, você ajuda o canal encarado a continuar crescendo e produzindo ainda mais vídeos como esse para vocês. É a sua forma de dizer para a mamãe stake que a gente merece o apoio dela. Diego Lopes chega como favorito para o confronto contra Ortega no Noite UFC. Sean O'Malley, atual campeão, está rendendo 98% de lucro se vencer. E aí, quais os palpites de vocês? Estão preparados? Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o cultinho do canal ENCARADA e aqui vão 10 lutadores que nunca perderam no MMA. Número 10, Robert Drysdale. A primeira vez que eu ouvi falar nesse cara foi na época em que Brock Lesnar e Frank Mir travaram uma rivalidade histórica no UFC. Robert Drysdale era o responsável por afiar o jiu-jitsu de Mir, mas também lapidou o chão de lendas como Randy Kulthur e Forrest Griffin. Campeão mundial de jiu-jitsu em 2005 e campeão absoluto da DCC em 2007, o americano radicado no Brasil decidiu se aventurar na MMA a partir de 2010. Atuando pelo AFC e o Legacy Fighting Championship, o faixa preta brilhou dentro do cage conquistando 6 vitórias nas primeiras 6 lutas, sendo todas por finalização e todas no primeiro round. Depois do triunfo contra DJ Linderman via Mata Leão, o que lhe garantiu 6-0 em menos de 2 anos na modalidade, Drysdale foi contratado pelo Ultimate e escalado para enfrentar Edinaldo Lula no UFC Rio de agosto de 2013. Mas uma infecção o tirou do confronto, ele teve outra luta marcada depois, mas foi impedido de lutar pela comissão depois de apontar níveis elevados de testosterona num teste fora de competição. Ele só estreou mesmo o noctógeno no ano seguinte, finalizando mais um adversário no primeiro round, agora Keith Barish. Acontece que ele caiu no doping de novo, o resultado virou um no contest e ele foi demitido pelo UFC. Depois de cumprir a suspensão aplicada pela comissão, um ano depois ele voltou para o Legacy Firing, venceu o hoje atleta do UFC Ryan Spence e tornou o campeão meio pesado da organização e nunca mais se apresentou. Ele anunciou sua aposentadoria em 2019, dizendo que o MMA foi apenas uma experiência onde ele queria se testar e apesar de não ter continuado na carreira, nem tudo é perfeito. Ele queria mesmo era voltar a atuar na posição de treinador, que ele já exercia antes mesmo de entrar no cage. Número 9, Ali Magomed K9 Esse é mais um boneco que cresceu bebendo d'água batizada de casca grossíssido da gestão. Ali Magomed K9 era atleta da categoria dos leves e fez sua carreira lutando em eventos na China, na Rússia e nas Filipinas. Esse maluco se aposentou com um cartel de 8 vitórias em 8 lutas. Foram 4 triunfos conquistados via decisão do juiz e 4 via nocaute, todos no primeiro round. Aquele mesmo joguinho maldito que todo mundo já conhece. Ele manda bem em pé, te distrai e na primeira chance te crava no solo e depois arranca sua alma metendo a mão no ground and pound até você desistir. Ele foi campeão do Kulun KD Series e no Raibu FC também, onde fez a última luta de sua carreira em Moscou em 2020. Acontece que esse maluco sumiu e não se encontra mais nada sobre ele na internet, a não ser que ele virou treinador e ajudou o peso galo sumo da Herja a se tornar o primeiro representante do Tibete no UFC. Número 8, Gary Wright. Esse cara era apelidado de Diabo Ruivo e se destacou especialmente no circuito regional do Canadá. Ele começou sua trajetória na MMA em dezembro de 2005 e a encerrou em fevereiro de 2009. Ao todo foram 8 vitórias em 8 lutas, sendo 3 por nocaute, uma por finalização e 4 via decisão dos juízes. Uma dessas vitórias na decisão inclusive aconteceu contra TJ Grant, ex-UFC, que bateu Gray Maynard e chegou a ser cotado para disputar o cinturão dos leves no passado. Número 7, Cole Conrad. Essa história é muito boa. Esse peso pesado americano fez carreira na MMA de 2010 a 2012. No primeiro ano de trabalho dentro do cage, simplesmente anotou 7 vitórias em 7 lutas. Nem Donald Cerrone trabalhou tanto na mesma temporada. Depois de fazer duas lutas no evento chamado Max Fights, Conrad ingressou no Bela Tour e construiu o resto de sua carreira por lá. Ele foi o primeiro campeão peso pesado da história da organização ao vencer o Grand Prix de 2010 e levar 100 mil dólares pra casa. Especialista em Wrestling, Conrad foi campeão da NCAA em 2006 e 2007, mas também anotou um nocaute no cartel e venceu nomes como o Paul Buentelo, que disputou o cinturão do UFC. Ele era o filho da p*** mais forte que já conhecia. Sabe quem falou isso? Brock Lesnar. Conrad era o principal sparring de Brock e pro Brock falar isso é porque o cara era absurdo mesmo. Estamos falando de um cara que venceu Ken Velasquez 7 vezes em 8 lutas no Wrestling Colegial. Então vocês fazem ideia do fenômeno que o Conrad era. Acontece que mesmo invicto com 9-0 do auge de seus 28 anos de idade, em setembro de 2012, Cole Conrad decidiu se aposentar da MMA pra trabalhar como executivo no ramo de laticínios. Ah, vai tomar no c***. O cara era uma promessa histórica da categoria dos pesados, invicto campeão do Bela Tour e simplesmente sumiu. Pois é, Conrad é um dos maiores IC do esporte e hoje trabalha no mundo corporativo. E numa entrevista ao site MMA Fire, ele disse que sequer assiste MMA hoje em dia. Número 6, Dmitry Soznoviski. Um cara que tem o apelido de máquina perversa não pode ser um professor do jardim de infância, né? Dmitry Soznoviski nasceu na Ucrânia, mas tem cidadania russa e ficou conhecido como Wicked Machine durante seu início no MMA, onde atuou pelo Oplot Challenge. Ele tem no currículo uma vitória contra Alexander Emelianenko por nocaute técnico no Coliseu, em São Petersburgo. E depois de chamar a atenção do Bela Tour, ele acabou fechando com o UFC. O peso pesado tinha 28 anos quando estreou no octógono com um cartel de 10-0, então vocês imaginam a expectativa por trás dele. Dentro do cage, Dmitry deu conta do recado e finalizou Mark Godbeer via Mata Leon no Fight Night que teve Verdun vs Volkov em Londres. Acontece que antes de fazer sua segunda luta no UFC em 2019, Dmitry acabou preso em Moscou e condenado a 8 anos e meio de prisão por participar de um sequestro seguido de espancamento e extorsão de um empresário russo. Junto de outros 4 elementos, Dmitry tentou forçar a vítima a pagar cerca de 20 mil reais, não conseguiu e acabou preso pela polícia. Ele e seus comparsas estão presos numa penitenciária de segurança máxima em Moscou. Que desperdício, o cara se aposentou com um cartel de 11-0. Número 5, Rafael Lovato Jr. Se você consome o mínimo de conteúdo de jiu-jitsu, você conhece Rafael Lovato dos tatames. Esse cara é uma lenda da arte suave e em 2007 ele anotou o grande slam do jiu-jitsu pra conta, vencendo na mesma temporada mundial o europeu e o pan-americano de jiu-jitsu. Ele é referência quando o assunto é luta de chão, mas Lovato fez bonito no MMA também. Ele estreou com vitória em 2014 e depois de vencer Kevin Holland via finalização, ele ganhou o direito de disputar o cinturão da companhia em seguida. Rafael foi campeão dos médios do LFA em 2016, defendeu o título e migrou pro Bellator. Ele também conquistou o cinturão da categoria por lá, superando nomes como Ghegar Moussaça pra se tornar o dono do título em 2019. Acontece que em 2020, Lovato apareceu no podcast de Joe Rogan e explicou que havia sido diagnosticado com uma doença rara no cérebro, chamada Cavernoma. Ele se afastou do MMA, mas ainda assim fez uma luta despedida e venceu em dezembro de 2020 no Japão. Por que no Japão? Porque uma vez que a condição complicada fora descoberta, pra proteger seu estado de saúde, Lovato acabou vetado de lutar pelas comissões atléticas dos Estados Unidos e da Europa. O lutador já demonstrou interesse em lutar MMA de novo, mas até aqui permanece aposentado com 11-0. Número 4, Rickson Gracie. Esse dispensa apresentações, né? Rickson foi um dos nomes mais populares produzidos pelo clã Gracie e seria o maior encarregado da missão de tornar o jiu-jitsu popular no mundo no UFC 1. Não fosse a intenção da família de escalar o aparentemente mais fraco Gracie da época, o Franzino Royce Gracie. Ainda assim, o brasileiro fez uma trajetória perfeita deixando seu cartel intacto do início ao fim. Foram 11 vitórias em 11 lutas, todas por finalização. O lutador nunca venceu um duelo na decisão. Ele finalizou 9 adversários em Knockout Show 2. O Rickson começou a carreira no Brasil, mas brilhou mesmo foi no Japão, atuando pelo Pride e derrotando nomes populares por lá, como Yoshihisa Yamamoto, Noburiko Takara duas vezes e Mazakatsu Funaki em sua luta de despedida que aconteceu em 2000. A lenda do jiu-jitsu anunciou no ano passado que foi diagnosticada com a doença de Parkinson e mais uma vez deu uma aula de resiliência e equilíbrio. Como foi você receber esse diagnóstico? Pra mim não foi nada muito assim traumático, entendeu? Eu vejo que eu tô pronto na minha vida pra qualquer coisa. Eu aceito bem, não só os meus erros, como as minhas vitórias. Eu aceito bem a minha vida, o que eu já fiz, entendeu? Então eu tô feliz hoje. Número 3, Philip Miller. Esse é mais um casca grossa das antigas. Philip Miller teve uma carreira curta de 3 anos, lutando apenas de 2000 a 2003. Mas no tempo que serviu ao esporte, ele construiu um cartel histórico de 16 vitórias em 16 lutas. Esse cara passou por eventos como King of the Cage, World Vale Tudo Championship, tem uma vitória contra Jake Shields na conta e quando chegou a 13-0 no MMA, fez sua estreia no UFC. Ele venceu as duas únicas apresentações que fez no Cage, numa delas finalizando Mark Weir via Mata Leão no UFC 40. Sua última luta aconteceu em março de 2003, quando ele ainda tinha 24 anos de idade e foi diante de um rival caído que a ficha dele caiu também de que aquele não era o seu lugar. Em entrevista ao Sherdog, o Miller disse o seguinte, abre aspas, Eu tava espancando um cara por 3 rounds, no final da luta ele mal conseguia andar. Assim que ele saiu do Cage, ele vomitou. Essa é uma carreira que não é pra durar muito, você tem que entrar, deixar sua marca e sair. Quanto mais tempo você ficar, maior será seu dano pro futuro. A decisão é de cada um, mas quanto você tá disposto a danificar por um cheque? Fecha aspas. Philip Miller trocou o MMA pra trabalhar durante anos como policial nas ruas de Los Angeles. Número 2, Movilis Caibula Heavy. Esse lutador tava brilhando nos Cades pelo mundo até o ano passado. Movilis Caibula Heavy é mais um fruto do Dagestão e treinava junto do clã de Abdulmanap Nurmagomedov, a que ele declarou ter se inspirado pra competir no MMA após anos de sucesso no Sambu. Depois de começar a carreira e construir um cartel de 11-0 na Rússia, Caibula Heavy foi contratada pelo One Championship, mas fez sucesso mesmo anos depois na PFL. Na organização americana, ele acumulou 7 vitórias, 1 empate e uma luta que teve o resultado revertido pra No Contest. O cartel invicto quase foi pra casa do Carvalho quando Daniel Pineda nocauteou Caibula Heavy em menos de 30 segundos nas quartas de final da categoria dos penas da PFL em 2019. Mas como o rival caiu no doping por altos níveis de testosterona, o russo limpou a derrota de sua trajetória. Ele foi campeão do torneio dos penas da PFL em 2021 e levou pra casa o cheque de 1 milhão de dólares, ficou fora dos playoffs em 2022 por conta de uma lesão e venceu as duas lutas que fez em 2023. Sua última luta aconteceu em junho do ano passado quando ele finalizou o Tyler Diamond. Killer, como é conhecido, teve um cartel de 21 vitórias e 0 derrotas. Foram 6 nocautes, 3 finalizações e 12 decisões. Tudo isso sendo ao longo da carreira um dos principais spars de Isla Makachev do nosso primeiro lugar. Número 1, Habib Nurmagomedov. Não dava pra ser diferente, né? Habib Nurmagomedov é uma aberração da natureza difícil de se explicar. Calma, eu concordo com muita gente que queria vê-lo lutando por mais tempo. E eu também me pergunto se ele ainda estaria invicto contra os selvagens que chegaram ao topo depois que ele se aposentou do esporte. Mas como se não existe, o jeito é aturar que o russo é responsável pelo feito icônico de se aposentar na MMA com 29 vitórias em 29 lutas. E mais do que isso, quase nunca tendo sido ameaçado. Eu sei, tô ligado, teve aquela luta contra Gleison Tibau, mas o que tá no cartel é o que tá no cartel. E esse desgraçado nunca perdeu uma luta sequer tendo feito 13 das 29 lutas no mais alto nível do maior evento de MMA do planeta. Ele tirou pra nada nomes como Rafael dos Anjos, Michael Johnson, Edson Barbosa, Dustin Poirier, Conor McGregor e Justin Gage. Foi campeão dos leves do UFC e defendeu o título duas vezes. É um feito tão surreal que dificilmente será replicado por alguém no futuro, especialmente cerrando a carreira no UFC. Aliás, aqui vão alguns lutadores do UFC que nesse momento, em setembro de 2024, ainda estão invictos e ativos. Vocês acham que algum desses lutadores tem chance de encerrar invicto a carreira na MMA? Comenta aí. E aqui vai um salve pro dog Gustavo do Uva More que me ajudou na edição nesse vídeo. Siga uma página do cara no Instagram que é diversão garantida. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal encarada pra ajudar o nosso conteúdo. E siga-nos também nas redes sociais. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E aí